Música Ei gatinha, sai desse paredão Que hoje a noite tu vai se eliminar Vou te levar pra casa, mas é pra minha casa Que é prova de resistência caso tu tá aqui sentada Toma a malvada, toma a malvada É sequência de PPP, beijo, bala e botada Toma a malvada, toma a malvada É sequência de PPP, beijo, bala e botada É botada É botada É botada Bota, bota e não para É botada, é botada e não para Não, eu boto a bota e não para É botado, é botado, é botado